E aí pessoal, Shinibu aqui com vocês de volta no meu canal e estamos com mais um jogo de horror indie E estamos com um game aqui, Crowded Followed Como é que é? Uma história curta de um morador de rua que recebeu uma mala misteriosa E devemos fugir com essa mala, porque eu não sei o que acontece Mas bora dar um start game Sure, it's cold tonight Tá frio essa noite, com certeza Eu tenho que ir pro metrô, né, que lá deve estar mais quente E depois, deixa eu ver E eu vou ter que pedir esmola Porque foi 3h40 que eu ganhei no dia todo Não é muito, mas eu deveria ir agora Ele vai tentar ganhar mais dinheiro e dormir depois Mais tiros, essa cidade está fora de mão Eu provavelmente deveria ir atrás dar uma olhada O que eu fiquei sabendo aqui é que ele tem uma barra ali de saúde E ele tem que manter aquela barra de saúde firme Eu não sei como que isso se sustenta Eu acho que como é frio a noite, né, perto aqui do fogo A barra de saúde dele enche Dá pra correr, olha Foi aqui perto Isso não é bom Você Ouça Você precisa pegar isso Por favor Não deixe que pegue A mala Seja cuidadoso Se cuida Ah, tomar banho Ah, claro, me enche o meu saco, véi Be careful I might take the form of someone else I'm sorry Me desculpe Está aqui Está aqui Você vê? Olha o que está atrás de mim Ai, porra Ah, perto do fogo minha barra de vida enche O que era aquilo que estava lá atrás? Minha barra de vida desse, véi Que inferno que era aquele Eu tenho que parar em algum lugar E ficar o resto da noite Eu sou important O que tem de tão importante dentro dessa mala? Esforço Ai, caralho Onde eu pus o meu ticket? Eu devo ter perdido Ele perdeu o ticket ainda O que é aquilo? Como ninguém mais pode ver isso? Não importa Tem que sair dessa station Cadê a coisa? Eita, porra Tanto de gente que tem aqui Ah é, eu não tenho ticket Ah, eu tenho que pegar as moedas Não, não tem moeda Eu tenho 90 centavos Não, não tem moeda Não tem moeda A coisa lá vem andando, véi É lá, velho. Oh, moeda, 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 moeda. Poins. Caraca. Preciso correr. Mano, eu vou tentar até conseguir. Eu perdi o ticket. Caraca. Preciso passar. Quem tá atrás de mim? E minha vida tá acabando, se vocês perceberem. Minha vida tá indo pro brejo. Quero? Quero. 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 Caraca. Fuf. Eu não tenho mais vida. Eu não tenho nem sequer dinheiro. Quarenta. Quarenta Eu tenho um e quarenta e cinco Nossa, pra três, falta muito Ai, caralho Passei Pelo amor Caraca, mano Que jogo Passei Vai, vai, posso, posso Eu sou obrigado a falar Tá uma porra Cara, eu já tinha dois Passei 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 Mano Cara, eu tenho ticket Eu tenho o ticket Eu tenho o ticket Passei É um jogo Bem curto Mas Tem um objetivo Ali, obviamente E eu gostei Desse estilo aqui Gostei Então é isso aí Se vocês gostaram Também Deixa seu like Compartilha E se inscreva no meu canal Se você é novo aí Até.